E ainda sobre os Jogos Mundiais Indígenas, hoje, pagés de várias etnias do Tocantins fizeram uma cerimônia no local onde será realizado o evento. As informações com Leandro Santiago. A cerimônia durou cerca de 10 minutos e envolveu a bênção de três etnias diferentes. Primeiro, os Gavião Kikatege do Pará, depois foi a vez dos Guarani Kaiowá do Mato Grosso do Sul. E finalmente, os donos da casa, a etnia Xerente, a mais numerosa do Tocantins. Foram dadas bênçãos para as obras de infraestrutura que ainda estão sendo feitas e para os organizadores dos Jogos Mundiais Indígenas. Sempre bom lembrar que os jogos começam no dia 23 de outubro e vão até 1º de novembro. A cobertura completa você assiste no Bom Dia Tocantins e no Globo Esporte. Leandro Santiago, para o Jornal Anhanguera, segunda edição.